A vida ela tem as suas organizações bem claras para quem sabe viver, mas para quem não sabe torna-se desorganizada e as pessoas acabam hiperando num degladiamento da sua vida com as próprias organizações da natureza. Então no que está o poder da vida? O poder da vida é a pessoa saber viver bem. O poder da vida também está na pessoa organizar a sua vida, nas suas organizações de forma paralela ou adequada às organizações da própria natureza. Aí a pessoa para de viver contra a maré dentro de um mar revolto e passa a viver a favor da maré. E ela começa a viver de acordo com as leis naturais da natureza, que estão todas muito bem explicadas no livro Universo em Desencanto. A pessoa vivendo de acordo com as leis naturais da natureza, ela passa a viver de acordo com a natureza. E vivendo de acordo com a natureza, passa a viver de acordo consigo mesmo. Tudo lhe corre bem na vida, tudo lhe corre a favor. Então estão nesses conhecimentos, além de todo esclarecimento da mecânica material, da mecânica celeste, da mecânica racional, estão nesse conhecimento a forma de melhor viver na matéria. É como se esse mundo de sofrimento, e é um mundo de sofrimento, basta vocês observarem os jornais que não escondem a realidade para ver como sofre o mundo. O mundo chora. Como viver nesse mundo sem sofrer? Existe uma maneira? A cultura racional explica como fazer isso. É como se esse mundo de sofrimento fosse um grande formigueiro. E o estudante de cultura racional aprende a andar nesse formigueiro sem ser picado pelas formigas. Respeitando a tudo e todos. Vivendo a favor de si mesmo e de todos. Está na cultura racional todo esse esclarecimento. E além disso, a pessoa estudando a cultura racional, ela vai desenvolver a sua máquina do raciocínio.